E aí galera net, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonas e esse é mais um Vícaro Animes. E galera, hoje eu trago pra vocês um clássico dos desenhos animados, Coragem, o Cão Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde, esperando o Coragem, o Cão Covarde. O Cão Covarde. Com certeza, esse desenho fez parte da infância de muita gente, nascida perto do ano de 2000. Exibida pela Cartoon Network e pelo próprio SBT, essa era uma animação um pouco mais estranha que as demais. A verdade é que Coragem, o Cão Covarde, nos passava uma ambientação sombria com personagens e acontecimentos estranhos. Não podemos negar que tínhamos medo de algumas coisas que aconteciam ali. E se você ainda é muito novo e nunca assistiu, sugiro que tire um pouco do seu tempo para isso. Fazendo uma pequena análise, podemos tentar desmembrar os segredos que a animação nos escondeu. Com algumas mensagens subliminares e dicas visuais do que realmente ocorria ali. É claro que tudo isso se passa de uma teoria, já que os desenvolvedores da animação nunca confirmaram nada. Mas mesmo assim, prepare-se, pois esse vídeo pode estragar sua infância. Começamos com o personagem que é um cão. O nome subjetivo Coragem foi claramente colocado de forma irônica, já que ele é o mais medroso de todos. O animal é supostamente colocado ali com o intuito de proteger a casa e seus já idosos donos, Muriel e Eustácio. Abandonado quando filhote, Coragem foi encontrada em um beco por Muriel, uma mulher escocesa de natureza doce, juntamente com seu marido Eustácio, um fazendeiro mal-humorado e ganancioso. Uma coisa perceptível é que no terreno mostrado quase em todo o episódio, podemos notar que não há vizinhança. Somente a casa da, entre aspas, família de Coragem e um moinho em meio a um completo nada. Esse local, curiosamente, eles chamam de lugar nenhum. Mas onde é lugar nenhum? Um lugar onde não há nada? Nenhuma pessoa? Nenhuma... esperança? Será que por acaso a animação queria estar se referindo ao inferno? Coragem protege sua casa e faz de tudo para que nada machuque Muriel. Enquanto Eustácio fica em sua cadeira, reclamando de tudo e de todos. Por mais que Coragem o salve, ele não tem nenhum sentimento de gratidão. Sempre que algo horrível vem para atacar ou dominar lugar nenhum, Coragem luta contra, mantendo Muriel a salvo e a casa de Eustácio intacta. É um desenho engraçado, porém, tem grandes criaturas que dão medo e muito susto. O primeiro vilão de quem eu vou falar apareceu pela primeira vez no episódio Uma Noite no Motel Cats. É claro que eu estou falando do gato vermelho com olhos amarelos mais conhecido como Cats. Esse personagem artilhoso sempre tentando trapacear para cima da Muriel e do Eustácio. Além que ele tem uma certa rixa especial com Coragem. Ele não é necessariamente assustador por conta da sua aparência, mas por conta da sua inteligência e falta total de escrúpulos. Ele aparece já no primeiro episódio da série, já se tornando um dos vilões mais clássicos e recorrentes de Coragem. Nesse episódio, ele abre um hotel e mata os clientes, dando-os para suas aranhas. O próximo vilão muito bizarro é o Fuzile. O personagem que era um jacaré e que levou Muriel, Eustácio e Coragem para serem estrelas em seu circo. Tudo vai bem, porque a princípio os três vão de bom grado se apresentarem no circo de Fuzile. Só que tem um detalhe. Fuzile transforma Muriel e Eustácio em fantoches e os escraviza para o seu show. O mais bizarro é que esse é um daqueles episódios que, apesar de depois ser completamente ignorado o que acontece, traz um final trágico, onde Eustácio e Muriel continuam como fantoches e Coragem precisa cuidar deles em casa. Vamos falar agora da vilã Aperfeccionista. Primeiro tem que dizer que ela não é o foco com uma criatura bizarra que apareceu nesse episódio. Mas ela é a responsável. Vou explicar. Vamos lá. Aperfeccionista é uma professora que começou a dar aulas para que o Coragem se torne perfeito. Esse é o último episódio da série e é considerado um dos mais bizarros entre todos. A razão principal são os sonhos que o Coragem começa a ter após as aulas. O mais terrível de todos é a Coisa Azul, que poderia ser um feto que repete várias vezes Você não é perfeito. Eu não sei se isso faz sentido, mas talvez o Coragem tenha sonhado isso porque ele foi abandonado quando ainda filhote, como dito na abertura. E o feto deformado pode representar o receio dele sobre os seus defeitos, que de forma inconsciente ele vê como a desculpa pela qual os seus pais o abandonaram. Resumindo, é muito bizarro. Vamos agora a um parente do Eustácio da Muriel, Fred o Esquisitrão. Esse personagem apareceu na primeira temporada e é um rapaz, sobrinho dos donos do Coragem. Ele sofre de uma condição rara que o faz ter uma compulsão em querer raspar os pelos ou cabelos dos outros. Apesar de parecer algo até normal e inofensivo, Fred é bastante intimidador e acabou raspando o Coragem inteiro. Agora, um clássico e talvez o mais bizarro personagem de todos os episódios de Coragem, o tão covarde, o fantasma do rei Ramsés. Esse personagem é um fantasma que protege a pedra do rei Ramsés e a história consiste nele de jogar pragas na casa do Coragem. A história não é tão creepy, mas o personagem e sua aparência são. Ele foi feito em computação gráfica que era extremamente bizarro, como qualquer personagem 3D naquela época. Só que o interessante dessa história é o que acontece. Aparece de tudo nesse lugar. Aparece vampiro, lobisomem, extraterrestres, mortos-vivos. Aparece de tudo e dá muito medo mesmo. Se você tem de 13 a 14 anos, eu recomendo você assistir esse desenho porque ele é muito bom. No passado, quando passava ele, não foi proibido nenhuma vez, mas eu acredito que dá muito susto em crianças menores, entendeu? Mas é muito bom mesmo. Você que gosta de desenhos, que dá mesmo. Assista o Coragem com Covarde. Veja o Incêndio porque são muito boas mesmo. E galera, antes de finalizar esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo nesse canal, que estão ajudando, que estão dando aquele like lá maravilhoso, que estão comentando, tá? Nesse mês agora ele completou 3 mil exibições, né? 3 mil visualizações. Então, eu agradeço a você. Vocês são fera. Muito obrigado mesmo pelas saudinhas que estão me dando. Pode até parecer pequena pra algumas pessoas, mas pra mim é um privilégio. Pra mim é maravilhoso tudo isso que está acontecendo, tá? Então, muito obrigado. Porque você não sabe o quanto é difícil você gravar um vídeo, sabe? Quer dizer, gravar um vídeo é fácil, né? Só pegar a câmera e filmar, mas ter conteúdo, estudar aquele conteúdo pra poder falar pra vocês. Falar bem direitinho. E na parte de editar também, dá tanto trabalho. E vocês estão recompensando, né? Assistindo o canal, dando aquele like lá, comentando. Tem gente até que compartilhou já tudo isso e o YouTube manda pra mim. Então, muito obrigado mesmo, gente, tá? De coração. E vocês que querem algum vídeo interessante, ó. Deixa nos comentários uma dica de vídeo que eu faço, tá? Tudo bem? Obrigada. 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 Obrigado.